Rafael, parabéns! A gente chegou a um ponto maravilhoso do projeto, né? Hoje é segunda-feira, dia 25. Era previsto para entregar a cisterna hoje, mas a gente está um pouquinho atrasado, mas não tanto, né? Hoje à tarde eu vou fechar todos os assuntos dos projetos para entregar finalmente a cisterna para a comunidade e para a prefeitura. Quarta-feira, às quatro horas, é previsto. Você acha que a gente vai conseguir isso? Com certeza, vamos conseguir sim. Armar todo o vapor aí, a equipe está motivada. Parabéns! Agora a gente está... Vamos terminar agora o acabamento interno para poder armar a tampa e finalmente poder encher ela. Com certeza até quarta-feira essa cisterna está entregue aí. E vocês já começaram a fazer também um abastecinante de água lá. Como que está andando ali? Bom, agora vai faltar a fase do descarte da primeira água, que é a água que limpa o telhado. E logo em seguida ela já entra na cisterna. E vai ser tudo pronto então? Quarta-feira? Claro, está tudo pronto, com certeza. A população vai começar a tomar água potável dessa cisterna, cara. Com certeza. Maravilhoso, parabéns! Maravilhoso, parabéns! Obrigado.